Ainda falando sobre os critérios de decisão, é interessante observar que na codificação em bloco existe um mapeamento determinístico e bionívoco bem mais fácil entre a mensagem N e a sua palavra código U de M. Ou, aqui por simplicidade, a gente vai chamar só de U, de tal forma que quando a gente acha a palavra código U, a gente pode encontrar com relativa facilidade os bits que seriam os bits de informação. No código convolucional, essa relação fica um pouco mais intrincada, porque essa palavra código U de M, essa dependência do U em relação aos bits de informação, ela se baseia também nos L valores, que são, digamos assim, os determinantes do que a gente chama de estado. Então, a gente viu na nomenclatura de código convolucional, o K, como sendo a restrição no comprimento da memória do codificador, que são esses valores todos, não apenas a entrada naquele determinado instante, mas sim também a memória do codificador, que gera a palavra código. Então, essa decodificação acaba não sendo uma simples atividade de mapear quem é o bit de informação a partir de uma palavra código. Eu tenho que levar em conta que esse processo é feito de uma maneira contínua no código convolucional. E vocês vão ver que a gente trata a decodificação, no caso de códigos convolucionais, como a tarefa equivalente a encontrar a melhor sequência de estados em uma treliça. Dado que a gente trabalha no receptor apenas com os símbolos recebidos. Mas à medida que a gente encontra esse caminho ao longo da treliça, o melhor caminho de estados ou a melhor sequência de estados, a gente vai então descobrir, de uma maneira indireta, qual é a informação que está embutida ali, que é justamente o que nós queremos, que são os bits de informação. Então, o melhor caminho, de acordo com esse critério do maximum likelihood, é encontrar a probabilidade que maximiza, desculpa, encontrar a sequência que maximiza essa probabilidade dos símbolos recebidos, dado a palavra código. E o outro critério que também já foi falado, que é o MEP que inverte essa ordem cronológica. E a gente deve reforçar, então, que para a gente ter todas as necessárias hipóteses para fazer essa maximização, para a gente gerar as palavras código usuário, nós vamos usar a própria treliça para fazer essa geração através da tentativa de todas as possíveis mensagens. Então, na hora que a gente faz isso, a gente cria um processo indireto, onde a gente cria hipóteses das possíveis mensagens, e aí se gera as palavras código, e aí percorrer aquilo que vai ser chamado de melhor sequência de estados ou melhor caminho, vai nos levar não só a estimar as palavras códigos que foram transmitidas, mas também ao que a gente efetivamente quer, que são os bits de informação transmitidos. E, como já dito, as likelihoods, elas são tipicamente mais fáceis de serem calculadas do que as probabilidades a posterior. Mas são essas probabilidades, ou critério de decisão MEP, que acarreta o menor probabilidade de erro possível. Então, ele que é o ótimo, critério ótimo, e eles diferem, então, pelas probabilidades prior, como a gente já explicou no contexto de classificação. Então, muitas vezes, se acaba utilizando o critério de maximum likelihood pela simplicidade, mas há situações também onde se usa o critério MEP. E ambos levam para o mesmo resultado, ou seja, a mesma decisão é encontrada se a gente tiver a mesma probabilidade para qualquer sequência U. Ou seja, se essa probabilidade de P de U é uma constante, então, como essa expressão aqui está indicando maximizar posterior, equivale a maximizar o likelihood. Ou seja, quando a prior é uniforme, tanto faz usar o maximum likelihood quanto o MEP, que ele gera a mesma decisão, o mesmo resultado. Então, vamos lá. Tchau.